Olá gente, tudo bem? Voltei pra mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vim trazer o vídeo que eu amo fazer aqui que é comprinhas pro lar na Shopee, gente. Eu sou viciada na Shopee, volta e meia tô comprando e tô mostrando aqui as comprinhas pra vocês e no vídeo de hoje eu vim trazer as minhas últimas comprinhas da Shopee, comprinhas do lar, né, porque eu gosto muito de usar a Shopee pra comprar coisinha de casa, tá, gente? Gasto horrores. Então eu vim mostrar as minhas comprinhas aqui pra vocês e vou deixar o link aí caso vocês queiram adquirir. Então já deixa aquele like e se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo e pra eu trazer mais vídeos como esses eu preciso que vocês visualizem, cliquem no like e se inscreva, tá, tá bom, gente? Então vamos pro vídeo. Vamos lá pras compras, gente, porque as compras eu já desembalei tudo, tá? Então tá tudo aqui, já usei, eu já chego usando Eu não sou aquele tipo de pessoa que a compra chega e a pessoa fica esperando dias pra usar, não, gente Antes de fazer o vídeo eu já usei e venho mostrar pra vocês. Só não usei essas capas de almofada, eu comprei algumas capas de almofada Kit com 4 e 4 capas de almofada. Eu não usei porque chegou agora mesmo, só tava esperando ela chegar Foi a que mais demorou pra gravar, então nem usei. Vou mostrar. Foram 4... Kit de 4 capas de almofada decorativa De 30 por 50, que é aquela almofada mais retangular, tá, gente? É a almofada retangular Que eu comprei o refil, mas eu não tinha as almofadas. Inclusive eu tenho dessa almofada aqui Ela quadrada, né? 45 por 45. Essa é 30 por 50, aí eu comprei ela igual porque eu tenho muita coisa Nessa cor terracota, então eu comprei. Então eu comprei essa, veio essa. Tem vários modelos pra você escolher Peguei essa. Essa eu peguei assim umas coisas mais borros, sabe? E essa aqui, eu amei essa. Coisas mais borros E ela custou 49,90 4 capas de almofada, ou seja, saiu por 12 reais cada uma Eu achei ok, gente, porque essa capinha, ela é mais difícil de encontrar na estampa que eu quero Às vezes a gente acha na estampa mais barata, gente, mas eu gosto de algumas estampas, não é toda estampa que eu gosto Próxima do mesmo vendedor foi 4 capas de almofada com uma estampa também mais diferente Eu tenho um edredom com essa estampa, por isso que eu comprei. Aí veio 4 Essa aqui, o tamanho dela é 45 por 45. Aí eu escolhi essa Ela foi 39,99, ou seja, foi 10 reais cada uma. Eu achei muito ok, porque essas estampas, elas são mais caras Olha só. Eu amei essa aqui, gente. Olha, ó Ó, bem do jeitinho que eu tô gostando. Tô gostando mais desse estilo aqui pro meu quarto Não repara a bagunça que tá ali Ó Linda! Foi 40 reais. 39,99 Com frete, né, gente? Deixa eu olhar aqui Acho que foi frete grátis. Eu adquiri frete grátis nas compras dessas capas de almofadas aqui Porque era do mesmo vendedor, tá? E eu amei qualidade muito boa das capinhas de almofada, gente Então vou deixar o link aí pra vocês adquirirem O último item, gente, foi essa capa impermeável de colchão, que eu nem abri, vou tá abrindo agora Ela chegou, eu nem abri E ela custou 42,99 E o frete, foi frete grátis Não, o frete foi 7 reais Acho que foi 7 reais Ao todo ficou 49,69 com o frete, gente Eu nem abri pra ver a qualidade, não abri pra ver se cabe na câmera Pra eu ter abrido, né, abrido Não, você é burro, cara, que loucura Ter aberto? É Era pra eu abrir pra eu falar pra vocês se a qualidade era legal, mas eu nem testei, gente Mas eu vou abrir aqui agora Olha, ela me parece boa Parece que faz barulho Mas como ela é impermeável Tá, agora não sei se vai caber na minha câmera Eu acho que vai caber, né Mas se caber, eu coloco aqui no vídeo, tá? Que eu vou editar o vídeo Eu vou testar ela daqui a pouco, quando eu terminar o vídeo Se caber, eu vou colocar aqui Caber, ficou perfeito Aprovado, tá? Mas ela parece ser boa, tá? E ela é impermeável, gente Porque meu colchão, né Já tá podre Porque eu não tenho uma capa impermeável É muito bom você ter Então eu adquiri essa aqui Próximo item Vamos para o próximo item Inclusive, o próximo item tá na cama Não vai ter como eu tirar pra mostrar pra vocês Porque eu sou dessas Que foi um cobre-leito queen Três peças Eu gosto de cobre-leitos queens Porque eles são maiores Mas ele fica lá bem no chão E ele custou R$95 Com frete ele foi para R$106,60 Eu não vou tirar pra vocês verem Mas eu vou mostrar uma foto dele aí na minha cama Pra vocês verem como ficou Olha só Aqui é a capa Ela vem com essas frases, né Esse cobre-leito vem com essas frases E tem uns desenhos na cor marrom Meio terracota, assim E tem umas frases Uns flores, uns pássaros Eu gostei muito Muito, muito mesmo Eu gostei muito da estampa Porque é uma estampa simples E uma estampa bonita Eu gostei bastante, gente Deixa eu arrumar aqui E ela custou R$106,00 Com o frete Eu gostei muito da qualidade, gente E ele é enorme Gente, fui pegar tudo ali Vamos lá Próxima comprinha, gente Eu sou muito besta Eu comprei livro fake Eu nem acredito nisso Eu comprei livro fake Pra decorar minha estante É E esses livros Eles são caixas decorativas Inclusive tem até uma... Dinheiro Dinheiro Tô rica Eu sou rica Eu esqueci que eu tinha botado Esse dinheiro aqui dentro Mas enfim Eles são caixas organizadoras Inclusive vem um dentro do outro Você pode guardar joia Você pode guardar dinheiro Você pode guardar o que quiser E você deixa ele lá de decoração Você pode colocar ele em pé Assim, na estante Assim, ó Ou você pode colocar ele deitado Com um arranjozinho de florzinha Suculenta em cima E tudo mais Eu sempre achei bonito Livro assim, em estante Então eu comprei esse fake Pra organizar as coisas também E ele custou R$43,99 Com o frete Foi pra R$50,09 Que coisa absurda Tá, gente? Eu paguei o quê? R$7,00 Quase R$8,00 de frete Achei ok, né? Aqui na minha região É difícil achar frete grátis Aí vocês vão falar assim Procura um frete mais em conta Gente, pro interior da Bahia Esse frete é em conta Então eu nem posso nem reclamar Quando eu acho um grátis É muita sorte Próximo item Cadê? Próximo item Eu comprei esse papel aqui Pra envelopar os meus armários Mas depois eu vi um de outra cor E gostei bastante Então eu não vou envelopar O meu armário da cozinha Com essa cor Eu acho, né? Mas eu vou envelopar O armário de lá de fora Que tá saindo papel Então eu vou envelopar ele de cinza O que é amadeirado Aí eu comprei esse envelope aqui E ele custou R$84,40 Com o frete, gente Eu ainda não usei Mas quando eu usar Eu falo se eu gostei ou não Mas parece uma qualidade muito boa E você envelopar os seus armários Da cozinha, por exemplo Dá um lá super sofisticado De móvel novo Se o móvel tá descascado Tá com a cor feia Você pode envelopar Que dá super certo E o cinza tá muito em alta A cor cinza Em marcenaria Tá muito em alta Por isso que eu comprei Mas eu vi também um verde Maçã verde Que eu achei lindo Achei bonito, viu? Achei lindo Vai combinar super com a minha cozinha Tá? Mas se der na telha Eu saio envelopando a cozinha inteira, gente E ele custou R$84,40 O frete dele foi um absurdo Que coisa absurda Mas eu gostei tanto do tom E depois não gostei mais Vai entender, né? Eu Eu sou assim Vamos lá Para o próximo item Eu comprei kit De seis potes de vidro Para guardar tempero, gente E esse pote vem com a etiqueta Tá vendo? Vem com esse aqui Que você coloca o nomezinho do tempero Aí eu comprei seis Não vou mostrar tudo para vocês Que eu deixei lá Mas ele é grandinho Eu gostei A tampa de plástico Eu não queria tampa de ferro Porque eu tenho um desse aqui Só que a tampa é de ferro E o ferrojú Grudava Não consegui mais abrir Tá? E eu gostei demais Eu quero comprar mais desses Para fazer doze Para eu colocar todos os temperos, gente Porque agora eu guardo todos os temperos Assim, natural Para eu usar os meus temperos naturais Na minha comida E eu gostei demais desses vasinhos Ele custou R$27,90 E com o frete Foi para R$39,01 É... O frete só de azul e na causa o frete Eu paguei R$12,00 de frete Mas mesmo assim eu achei em conta R$40,00 seis potes É... Enfim, gente Eu gostei dos potes Quando eu gosto Próximo item Eu comprei Quatro potes herméticos Eu não entendo Por que potes herméticos Tem que ser tão caro, gente É muito caro Os potes herméticos Eu comprei Quatro potes Que custou R$145,00 Tá? Mas eles são lindos Esses potes herméticos Com tampinha de bambu São muito caros, gente Eu comprei quatro E deixa eu mostrar Os tamanhos Para vocês, ó Esse aqui tem mais ou menos Uns... Uns 20 centímetros, tá? 20 centímetros Esse maior Para vocês verem Eu achei ele bem grande Só que não cabe o macarrão Desse macarrão inteiro Mas o tamanho Eu achei muito ok Eu achei o tamanho legal Tá vendo? Fica bonitinho Certinho na bancada A coisa mais linda do mundo, gente Eu quero comprar mais quatro desses Só que eu não quero o grande Eu quero comprar Mais quatro nesse tamanho aqui, ó E... Qual o tamanho? Deixa eu ver aqui direitinho Para vocês O tamanho O maior tem um... É... 1.300 ml Tem um litro e 300 ml Esse aqui O menor, né? O da beira desse Tem 950 ml Quase um litro E o outro tem 750 Esse aqui tem 750 ml E o menorzinho tem 550 ml Eu achei o tamanho muito ok Eu gostei bastante do tamanho Porque vende uns menores E eu queria nesse tamanho maior Foi 145 com frete, gente Absurdo Paguei quase 15 reais de frete Meu Deus Mas é assim mesmo Vamos lá para o próximo item, gente Próximo item foi... Eu comprei kit de seis cestos organizadores Para organizar justamente a minha geladeira nova Que, inclusive, se você não viu o vídeo da minha geladeira nova Vai lá assistir o vídeo da minha geladeira nova Eu comprei seis desses kits aqui Inclusive, vou comprar mais Olha o tamanho dele para vocês verem E eu quero para organizar verduras na geladeira É muito legal que você pode colocar frutas separadas Você coloca tomate, cebola separado Goiaba, todas as frutas Você pode separar aqui nas cestinhas E fica bem bonitinho E a geladeira fica organizada Esses seis cestos custou 36,47 com frete Era 25 reais E com frete foi para 36,47, gente Nossa, Jesus É sério? É, 25,35 E foi 11 reais o frete Fazer o quê? O frete está só por Deus Na chope Nina, pelo amor de Deus Próximo e último item, gente Foi esse tapete aqui Passadeira Felpudo Ele tem dois metros Inclusive, eu já estou usando E está com o cheiro do meu cachorro, tá? Ele tem dois metros por 50 centímetros Eu gostei dele Agora, eu achei ele muito estreito, gente Eu acostumo com aquele que é mais comprido Que tem uns 80 a 1 metro de comprimento E ele só tem 80 centímetros E ele custou 59,69 com frete Caro Muito caro Jesus, eu não prestei atenção nos fretes dessa vez, não Não prestei atenção nos fretes Mas tudo bem, né? Eu gostei Mas dava para ele ser maior Então, gente Foram essas comprinhas Deixa eu ver se eu mostrei tudo Foi Foram essas comprinhas de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Das minhas comprinhas Vou deixar o link aí Caso vocês queiram adquirir alguns desses itens, tá? Gente, eu gostei de tudo Mas o meu preferido foi o cobre-leite E os potes herméticos Que eu estava há anos doida para comprar Mas eu achava muito caro Então eu nunca tive coragem de comprar Então, dessa vez, eu tive coragem de comprar Então é isso, gente Deixa seu curtir aqui Se inscreve aqui no canal para não perder nem o vídeo Me segue nas redes sociais Que eu vou deixar passando aqui Então é isso Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau